A Banda Marcial Municipal de Cubatão, uma salva de palmas! A Banda Marcial, uma salva de palmas! A Banda Marcial, uma salva de palmas! A Banda Marcial! A Banda Marcial, uma salva de palmas! A Banda Marcial, uma salva de palmas! A Banda Marcial! 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 Obrigado. 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 Aí, portanto, a apresentação da banda marcial de Cobacom fazendo uma grande festa em Santos e para toda a população aqui presente, mais uma vez nossos agradecimentos pela presença de todos que abrimam mão da praia para poder fazer parte dessa festa. Muito obrigado! Lembrando que a banda marcial de Cobacom não está concorrendo. Ela é uma das grandes convidadas desse segundo concurso oficial de bandas e compadras de Santos. Portanto, ela não está concorrendo. Legenda por Sônia Ruberti